Música Enquanto as equipes aplicam a tecnologia dentro dos boxes para extrair o máximo dos seus carros, esse box aqui utiliza a tecnologia para otimizar o trabalho dos comissários. Então vamos conhecer hoje o StockSmartTrack, um sistema que utiliza a inteligência artificial dentro das pistas. Vamos? Música O mais importante desse sistema para nós é a avaliação dos pitstops, as paradas obrigatórias. Então, no momento da parada obrigatória, a gente verifica se o carro que está saindo da área de trabalho, depois que ele faz todo o procedimento, se ele conflita com o carro que está vindo na pista rápida. E se houver uma sobreposição, esse sistema nos ajuda a concluir essa sobreposição e aí aplicar as punições para os pilotos. Além disso, nós conseguimos verificar a quantidade de pessoas envolvidas na parada obrigatória, se elas estão fazendo o procedimento, cada um fazendo o seu procedimento correto, e se no time correto, ou seja, eu faço o abastecimento, depois eu faço a troca de pneu. Então, esse sistema está ajudando a gente a ter toda essa capacidade de visualização. Música O mais importante é o seguinte, a precisão dessas informações, a velocidade que a gente precisa trazer essas informações para aplicar as punições dentro de um prazo pré-determinado. Então, o mais importante é isso, é precisão e velocidade. Então, com esse sistema a gente alcança essa excelência. Música Para fazer todo esse trabalho que esse sistema estava fazendo, nós precisaríamos ter, no mínimo, 16 pessoas ao longo do pitlane, mais todos os comissários técnicos. Então, hoje eu trabalho com seis comissários dentro de uma sala, cobrindo toda a área de pitlane. Música Nós temos 41 câmeras distribuídas entre a frente do box e na área de cima dos box para focalizar o procedimento da parada obrigatória. Música Uma coisa importante também desse sistema é que o push só pode ser acionado em momentos determinados, né? Após a largada, após as relargadas. E com esse sistema a gente consegue verificar, nesses momentos, se há o acionamento do push. Ok? Então, pela câmera eu consigo visualizar, no vidro do carro, se a luz do push está acionada. Música O importante para que as decisões de pista, no futuro, a gente utilize a capacidade desse sistema também. E vai ser a próxima fase de aprimoramento desse sistema, é a capacidade, com a quantidade de câmeras, de ajudar nas avaliações dos incidentes. Música 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 Música